Música Ele é um virtual do acervo pessoal do Ibsen Pinheiro e da Layla, esposa dele, que era uma jornalista, também renomada e colecionadora de itens diversos. Ibsen Pinheiro, vamos dispensar comentários da personalidade que foi dentro do Brasil, da importância democrata, constituinte, presidente da Câmara, representou o Brasil em diversas situações e teve uma atuação muito destacada. Com decorações, as vedalhas que Ibsen recebeu também, junto com os diplomas, os certificados, todas poderão ser arrematadas. Ibsen Pinheiro O leilão é um leilão muito importante, muito destaque de uma pessoa que nos representa bastante dentro da democracia do país. Quem ainda não teve essa vivência, dessa época que passou, parar, abrir os livros, ler, conhecer é importante, faz parte da nossa politização. E aí E aí E aí E aí E aí